Senhoras e senhores, rapazes e raposas, meninos e meninas, desavisados e sintonias do meu canal, se sabiam. Ju Canário pra vocês e por vocês. Ah, tava cansado, né, de ver o Ju Canário bater pênalti no Catuaba. Ah, tava cansado, né, de ver umas presepadas. Então eu vou trazer um pouco de conteúdo de qualidade, experiência e muito talento. Gostou da introdução? Eu vou jogar? Não. Você não escutou o que eu falei? Qualidade, talento, entendeu? Foi mal, foi mal. Tô falando de Marcos Assunção. Pelo amor de Deus, cara. Que satisfação, porra. Sabia, obrigado aí pelo convite, porra. Antes de mais nada, Tadashi, se eu vou rasgar a energia do Estrela Grandão pra ele tirar o pé na fã. Melhorado. Depois eu chamo você aqui. Ajuda, 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 ajuda. Até porque você tá latando no vídeo, você tá na foto, entendeu? Tá na foto, né? É, então, galera. Me ajude! Me ajude! Já fica aqui, Tadashi, do lado do clone do Ney Silva. Seja bem-vindo, mano. Satisfação. Tadashi que apareceu no YouTube através do canal da Raquel. Melhoras aí, Raquel, que você se recupera logo pra gente fazer o duelo de canais, né? E hoje eu vou ter uma aula, né? A faculdade de pênaltis hoje terá aula com a faculdade de faltas. Porra, Assunção, que prazer te receber aqui, mano. Antes de mais nada, obrigado por nos dar essa honra. Já fui teu treinador, né? Se eu já fui teu treinador, eu fui o campeão. Fala isso aí, tu fala isso aí, eu quero estar do seu lado. Tadashi do seu time? É. Mas aí... Só que o Catuava tá no meu time, então o Catuava dá sempre a vida contra mim. Ah! Entendeu? Então hoje o duelo... É uma briga justa. É. Deixe seu like, se inscreva no canal, mano. Hoje eu quero recorde de like, eu quero muito, mas muito comentário. Porque, mano, é um prazer receber esse latocenso de falta. Esse cara formado, doutrado e mestrado em cobranças de falta. Pelo amor de Deus. Hoje eu não quero propor um desafio, eu quero só aprender um pouquinho mais. E gostaria que você desse a dica para o meu goleiro como é receber uma... Ficar de telespectador na falta de marcação. Você já sabe o recado. Já, já. Eu sei. Eu quero que você diga. É assim. Se você sair antes, você toma gol no seu canto. E se você não sair, você não chega na bola. Então você escolhe como você quer tomar o gol. É isso. A dica tá aí, meu parceiro. Eu tenho uma dica para vocês dois também. Vamos lá. Ele fala tomando empate. Já percebeu? É. Mal pra trás, vagabundo. Mal pra trás, vagabundo. Supere lá. Supere lá. O desafio é muito simples. Serão três cobranças de falta para a perna dominante e a perna não dominante. O coach pediu para a gente não falar perna ruim. É isso aí. Então perna dominante e perna não dominante. Três faltas de cada lado e cinco pernas. Vamos dar aquela tranquilidade. Até porque o homem tem mais 14 vídeos para fazer. Hoje que é o Media Day com o Marcos Assunção. Tem mais alguns 35 canais aqui. É o produtor que eu tenho. Ele coloca 20, 20, 20 desafios por dia. E tem hora para terminar ainda. E tem hora para terminar ainda. Para você ver o negócio tem que ser rápido. Serão três cobranças com a perna direita e três cobranças com a perna esquerda. A Assunção vai começar batendo com a perna direita. Certo? Aqui ele usa para entrar no carro, para ficar relaxado e para fazer gol no Catuaba. Se tudo é mole, tu sabe que daqui para casa é longe, né? Vou te deixar no ponto de ônibus. Vou chutar no canto dele, ele vai sair antes. Eu vou chutar no canto dele. Ele já assistiu os teus vídeos. Não, eu vou te falar uma coisa. Aí tenta adivinhar mais do que cartomante. Ele gosta de adivinhar, ele sai na frente. Você tá aqui, ele já tá pulando. Eu quero ver de perto. Segurando o Catuaba. Eu avisei. Eu avisei. Eu avisei. Avisei que eu chutar no canto dele. Ele achou que é a primeira e ia por cima da barreira. Quem avisa, amigo, é. Você avisou antes. Sai antes para chegar. Né? Se ficar, vai tomar no canto. Eu te avisei, Catuaba. Eu te avisei. Você queria sair antes para pegar. Só que se você sair antes, toma no seu canto. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Começou com problema. Você viu aí, né? Olha a carinha dele que bonitinha. Olha a carinha dele decepcionada. A cara de Superela. Tá tranquilo, Superela. Tá suado. Olha, ele fez aula. Perguinha aberta. Lógica. Eu decorei toda a passada dele. Você acha que eu vou dar mole? Vamos lá. Vamos lá. Amola a cintura. Dedão para trás. Quatro dedos para frente. Sempre reto. Espera aí que eu vou gravar lá, Juca. Eu posso explicar? Fica não, não. Eu posso explicar? Por favor. Tem tudo direito. Na hora que eu fui bater, eu abri muito para trás. Sabe o que me veio na cabeça? Olha o carro! Aí eu tirei para ele. Sabe quando você está jogando na rua? Já deixa no comentário se você se identificou com isso. Sabe quando você está vindo na rua e tenta livrar a bola para o carro passar e não estourar a bola? Foi isso que aconteceu. Bela explicação. Um chute para cada, 1x0. 1x0. Se chutar por cima da barreira, eu vou pegar. Eu vou encaixar ainda. Eu gosto. Não, claro. A gente é da comunidade. A gente não fala nada. A gente chega e faz. É isso. Tem que falar. No meu caso, como eu não sei fazer, eu sou do barulho. Eu sou o contrário. Eu sou o contrário. Vai tremer. Gatuaba vai pegar você. Olha lá o seu moleiro torcendo com Gatuaba. Estou te falando, amigo. Estou te falando. Então, primeiro. Acabou o desafio entre eu e você. Agora é contra os poderes. Ju Canalha, Matos Assunção versus goleiros. Seus arregaçados de uma friga. Agora é nosso contra vocês. Vai segurando. Você viu que não chegava. Ju, desculpa. Deixa mais um. Você viu que você não chegava. Não. Você viu que você não chegava. Então tá bom. Então tá bom. A bola entra e eu vou perguntar mesmo. Então tá bom. Agora vai. Então pula, hein. O que foi, goleiro? Isso tá acontecendo? Ele ia pegar com o pé. Não ia com a mão. Aí o tornozeiro dele machucou. Você não pode deixar acontecer isso. Ai, cara. Vamos embora. Estamos no short e vamos embora. Não. Olha, mas tava doendo. Já saiu e levantou. Igual aqueles que... O que aconteceu? Ontem gravamos com o Foot Black e o Foot Black conseguiu machucar nós dois. Foot Black me machucou porque eu fui dar um voleio e caí com o braço. Fui embora não conseguia nem dar certo e nem virar o volante e nem trocar marcha. E ele pra tentar salvar um gol, ele se enrolou na rede e torceu o pé. Eu falei, beleza, o Foot Black. Lesionou dois jogadores. Acabou o meu canal. Você ainda me desafiou porque eu ia segurar. Machucado. Você tem que ter essa consciência. Não pode... Se você tá com um probleminha no seu corpo, você não pode parar. Eu vou fazer. Jogando gasolina. Avisa antes. Jogando gasolina na fogueira. Vai explodir. Não pode. Só que agora pra acabar de entristecer vocês, agora é eu e... Tá dois a zero. Vai ter a competição entre ele e ele. Mas no final das contas aqui, é cobradores versus goleiros, tá? A conta vai bater em vocês aí. Isso aí pra você não me desafiar mais. Você me respeita que eu sou mais velho que você. Vou pegar ele agora, hein? Sabe o que eu vou fazer? Vou bater forte. Tá no meio do mundo. Quase enganei ele, né? Que isso. Aí, Tadashi. Fala a verdade se eu quase não te enganei. E aí? Quer mais uma vez? De novo? Você ouviu, covarde? Eu sou pretencioso. Eu quero ir lá. Eu quero ir lá na gaveta que agora eu não vou. Ó. Vou fazer o seguinte. Se tu tomar mais um gol dele desse lado aqui, tu vai pagar 10 flexões aí. Aí, goleiro! Ele pegou! Mas não era o cara que tava com o tornozelo gritando. É, não. Não sei. Ele não tava com o tornozelo gritando. Agora eu entendi. Muito bem. Muito bem. Parabéns. Você conseguiu. Ele tenta ir lá de brilhante, ele tenta ir lá de brilhante com o tornozelo, né? É mentiroso. É mentiroso. Você tá indo pela 2 pelo amor? É. Mas tá 2x1 pro homem, tá? Tá bom. Quer dizer, 2x0, pô. É mentiroso. Gente, eu só tenho um chute. Ah, não. Dei mole. O que que era mais difícil pra você na hora da falta? Vento, bola, ter alguma diferença. Qual a sua maior dificuldade pra fazer o gol de falta? A gente tinha que estar ligado em tudo no jogo, né? De repente o vento tava a favor, você tinha que colocar menos força na bola. Se o vento tivesse contra, aí você tinha que colocar mais força. Então são coisas que a gente, na hora do jogo, a gente tem que estar prestando atenção e tem que estar ligado em tudo. Se não... Já teve um jogo que você falou assim, mano, hoje se tiver uma falta, o pai guarda. Já teve aquelas que sentou confiantes que, tipo, durante o treino você foi bem? Todos. Não, não. Todos os jogos eu entrava... Todos. Eu treinava 100 faltas a cada 2 dias, né? Era mais de 100 faltas. Sexta e sábado era mais de 100 faltas pra ter uma única no jogo no domingo. E eu pra ter essa confiança. Vou fazer um desafio lá na quebrada? Vamos lá. Com os batedores de falta da quebrada. Vamos lá. Eu vou desafiar vocês aí. Vamos ver se na quebrada... César, Jean... Jean, Júlio César. Estou indo ali. Espera, me aguarde. Você escutou a outra, né, otário? É! É! Vem cá, câmera. Vem cá. Bolerinho. Bolerinho. Quantos gols eu fiz? Dois. Ok. Você pegou uma. Peguei. Beleza? Personalidade. Se você pegar, você ganha o desafio comigo. Olha aí. Privilégio para poucos. Porque eu acompanhei a batida, a subida, a execução e a cara de bocó. Infelizmente, eu fiquei com aquele pensamento. Não, não. Felizmente. Para mim, foi felizmente. Infelizmente, porque eu fiquei naquele pensamento. Vai vir no meu contrapé? Vai vir no meu canto bom? Não sei o que aconteceu, entendeu? A hora que eu olhei... Você sabe, você ficou com dúvida. Não, foi uma dúvida assim... Mas ele não te avisou se sair antes era no teu canto, se não sair antes não chega. Não chega, não chega. E aí, você fez o quê? Fiquei parado. Fiquei parado. Vamos pular de esquerda então? Você não vai bater a última aqui no tapé? Porque você não fez nenhum gol daqui. Personalidade, amigo. Por favor. Tá maluco. Nascido e criado no time do Ribeiro fazendo gol de falta. Vou te dar uma dica. Você sabe por que ele tá pegando tudo? Porque você tá dando chance pra ele. Olha onde você tá colocando a bola. Olha a posição dele. Ele tá no meio do gol. Ele não tem que ficar no meio do gol. Agora se você puxa a bola pra cá, ó... Ele não vai ver a bola. Ele vai ter que abrir um pouquinho pra lá. Ele vai ter que abrir um pouquinho pra... Se ele abrir, eu vou ter mais possibilidade de meter no ângulo. Você tem mais espaço. Heavy party. Que saudade de fazer gol no 7 de setembro. Vamos, Tadá. Ficar no seu canto, você não chega. Sai antes, tole no teu canto. Bocó. Olha, você tá vendo onde ele tá? Ele já não tá mais no meio do gol. Ele já não tá mais no meio do gol. Ele já tá mais perto da trave dele. Aí eu vou surpreender. Olha o que eu falei pra ele. O que que eu falei pra ele? Você tá medindo o passo? Você tá medindo o passo? Você tá medindo o passo? Mas aí o problema é seu. Pintinho. Não, não, não. Aí, ó. Vale a sua de não falar isso. É você que arruma a barreira. Não sei o que é. Ah, que arruma a barreira é o goleiro. Oi, Igor. Oi, Igor. Faz favor, Igor. Faz favor, Igor. Oi, Wagner Ribeiro. Desculpa, meu empresário. Depois a gente conversa. Só um minutinho. Aconteceu uma situação importante aqui. Pera aí. Meu amigo. Só uma pergunta. Que arruma a barreira. Que arruma a barreira. É o goleiro, meu chapa. Entendi. Ele é inanimado. Você literalmente tem que pegar ele e colocar. Tá de brincadeira. A voz de emoção. Você confere aqui o Bicho Pega Chapequete com o Marcos Assunção e o Jucanalha na tela. Agora eu preciso cumprimentar o grande craque desse gol. Marcos, você é demais, meu irmão. A dica foi boa? Ah, pelo amor de Deus. Olha o J500. Eu fiz o gol, tá? Ah, também? Também? Mas um bom aluno é aquele que capta a informação e executa com precisão. É isso aí. Toma essa. É verdade. Toma essa. Qual o placar, querido Juca? Você sempre quer fazer valer, né? Picoinha. Picoinha. Você é aquela fifi de novela, né? Você é aquela vizinha que vai. Fica ali na janela. Fica ali na janela. Não, não. O Alê é aquela que sai para varrer, para ouvir mesmo. A conversa para falar para que está na janela. Eu só perguntei o placar. Por enquanto está 3 a 1, né? Por enquanto. E batedores contra goleiros? 4 a 4. 4 a 4. 4 a 4? 4 a 4. Vamos lá, Tadashi. Eu não quero nem saber. Eu sempre odiei goleiro. Não é agora que eu vou gostar. Já chegou a ver algum goleiro puto que fizeram a falta? Pelo amor de Deus. Puto. Depois ele tomou o gol. Molina. Tem uma falta que eu bati. A bola bate na trave. Bate aqui. Sobe aqui. Ele faz assim. Puta que pariu. Hashtag Molina. Hashtag Molina. Vamos achar. Se vocês procurarem, vocês acham? A bola é uma falta que eu... Bate na trave. Bate no chão. E sobe assim. Aí ele faz... Agora ele não tá me vendo. Tá ótimo. Já aprendeu. Tá vendo? Fui. Tô indo. Toma. Ai. Olha o seu goleirinho que tá fazendo. Ele tá ficando mais no meio do gol agora. Ele tá mais perdido que a churva. Ele tá no meio do gol agora. Porque antes ele ficava muito aberto. Por isso que ele não chegava. Agora ele tá. Olha ó. Mesmo ele não vendo a bola onde ele tá. Ele não se mexe. Porque ele tinha que se mexer um pouquinho pra lá pra ver a bola. Olha lá. E ele não se mexe. Olha lá. Ele quer ver a bola por baixo. Parece ser uma aranha agora. É aranha? Quer que eu coloque a bola aqui pra você ver por baixo? Não tô te entendendo o que você quer fazer. Pronto. Pronto. Posso falar? Você vai lesionar o meu goleiro. É bandirar. Se é bandirar, você quer adivinhar as coisas. Ele vai machucar no goleiro. Sabe por quê? Você quer adivinhar? Ele tá indo e ele voltou. Essa coluna. Se você tem mais de 30, a gente já não tava nem andando mais. Você sabe o que você tá fazendo. Você sabe o que você tá fazendo. O que é isso? Não, é um pecado essa bola. Pela Rua de Deus, velho. A postura. Pai, a batida. Ale, se for aqui, ele leva a minha mochila uma semana. Se for aqui, ele leva só até segunda-feira. E se ele encaixar? Se ele encaixar, eu levo a mochila dele durante um mês. Eu sabia. Eu não sei nem ligar a máquina lá de casa. Sussão, muito obrigado. Eu não vou deixar você passar vergonha nunca na vida. Não vou deixar meu amigo passar vergonha nunca na vida. Nunca isso aí. Nunca. Eu tive um prazer de ter uma aula hoje. O cara me ensinou como é que bate na falta ali. Eu vou bater cinco pênaltis no Tadashi. A solução bate cinco pênaltis em você. Tadashi, quantos pênaltis você acha que você consegue me supere lá? Supere lá é uma frase de Catuaba. Aliás, já solta a pérola para dar aquela soltada, aquela caprichada. São pensamentos filosóficos que ele tem, tá? Que vem para refletir e mudar a humanidade. Senhoras e senhores, com vocês. Pérolas de Catuaba. Aprendendo e vivendo. Lendo e sobrevivendo. Estou aqui. Chegarei ali. Não consigo. Por quê? Por quê? Dorilá. Dorilá. Dorilé. São pensamentos que fazem você refletir na vida de acordo com a alta do dólar, a alta da gasolina e... A alta de tudo. E os pensamentos proféticos de Catuaba. Aplausos. Cara, você deveria escrever um livro. Quantos pênaltis você consegue pegar? Eu tenho cinco chutes, é isso? Cinco pênaltis? Mas eu acredito que ele chega em dois. Ele pega em dois? Vou pegar um. Um você garante? Um eu garante. Não, se você pegar dois. Se você pegar um, você empate. Se você pegar dois, você ganha. Tá bom. Se você pegar os dois, eu te pago o lanche que você quiser. Ele não precisa... Ele já vai ter que lavar a roupa dele em um mês. Você tá fodido. Vamos. Tadashi, desculpa. Com todo respeito. Meu. Um só. Um, um. Um também? Vou respeitar a faculdade. Eu vou falar que ele... Chapéu em dois metros. Quatro eu vou tentar ser objetivo. Tá bom? Seriedade sempre, né? Sempre. Agora vocês gritam, né? Agora vocês gritam, né? Não teve seriedade? Você não foi sério. Você não respeitou o goleiro. Assim como ele não tá me respeitando e saí da área dele lá pra vir aqui jogar bola. Colocou o bolo. Tá errado. Falta de respeito, moleque. Aí, Tadashi, você já foi mais humilde, hein? Você agora é Marcos Assunção e Kevin Catuaba. Quando ele colocou a mão no chão. É o aranha? É o aranha? Olê. Só um pouquinho. Ele um pouquinho mais pra cá que ele tá bem na frente. Ele que vai chutar? É, ele que vai chutar. Ah, tá, tá. Pensei que era vocês. Sai da frente pra ela filmar, por favor. Dá licença que ela quer filmar a bola. Isso e pronto. Tá bom assim? Tá permitido. Tá bom, né? Beleza. Pensei que era ele. O senhor dá licença aí. Agora eu não vou bater. Esse cara é um... Bate tijão. Vamos ver o seguinte. Eu não erro mais. Aí. Agora sim. Agora você falou a verdade. Você não erra mais. Acabou. Bochecha da rede. Seria verdade? Eu sou do conteúdo. Eu tentei brincar com o Tadashi. Agora o Tadashi vai ser o cara que pegou o único pênalti dos cinco. Tá vendo? Fechou? Você deu essa possibilidade pra ele falar. Eu peguei o pênalti do Jucana. Olha aí. Ah, ele vai defender. Sabe o que ele vai fazer? Ele costuma defender gritando. Preparou? Bateu. Bateu. Puta merda. Dá uma risadinha pra mim agora. Mais um pouquinho. Dá uma risadinha pra mim. Olha que eu errei. Aí, moleque. Aí, olha aí. Errei, caramba. Tá vendo? Eu gosto assim. Eu quero te ver feliz. Vai. Mostra como vai. Aí não, né, Igor? E pulir. E pulir. E pulir. Eu já vi cavada no alto. Agora cavada no canto, não. Então, Tadashi já meteu aqui, mano. Levanta aqui, mano. Tá te machucou, mano? Tá tudo certo? Tá tudo certo? Tá tranquilo. É teu quarto pênalti? É teu quarto pênalti? É teu quarto pênalti? Ih, do jeito que você vem falando comigo. É teu quarto pênalti? Você quer algum bagulho diferente, né? O que que você quer? Ah, mete o calcanhar assim. Boa, 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 boa. O problema é que eu vou na tua. Eu tô convido. Ele quer fazer palhaçada. Eu tô convido de fazer um bagulho da hora. Agora ele fala, e aquele calcanhar assim, hein? Sabe por quê? Ele quer que eu pegue pro militante. Sol, 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 sol. Sol, sol, sol. Sol, sol, sol da cabeça. Uh! 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 Aí, moleque. Muito bom. Parabéns. É isso aí. Ó, você lê dá. Ó, sorrisão. Ó, sorrisão. Eu gosto quando ele fica com sorriso assim, porque triste não dá. Toma! Uma mão de alface que a gente faz. Essa mãozinha de cumprimentar a bebê da Dash. O que você achou dessa vinda de um lado? Ei, eu já vi essa batida lá, que eu vi que você já tava treinando lá do outro lado. Isso. Então foi um cara muito louco. Eu venho aqui. Ei, você acha que vai... A pessoa acha que você vai bater com a direita, assim, ó. Vinga, faz um pão. 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 Diferente, né? Eu preciso ir nessa faculdade. Partiu. Bateu! Meu Deus do céu. Partiu. Meu Deus do céu. Olha o tornozeiro. Não, não, para, para o pé, para o pé. Você viu o tornozeiro. Para o pé, para o pé, para o pé. Olha lá, olha lá, olha lá. Por isso que machuca. Por isso que machuca. Por isso que machuca. Para o pé. Machuca por causa disso. Machuca por causa disso. Machuca por causa disso. Não faça isso, garoto. Aí vai para o pé. Cambalhotinha. Bate sério ou não? Sério? É. Aí, ó. Tá vendo aí, ó. Aí, Igor. Tá vendo? Tá vendo? O Assunção acabou de falar. Olha o que o Assunção falou. Você tem que fazer e eu tenho que perder para você empatar. Aí eu virei aqui e foquei. Eu falei, mano, vou dar cruzado no ângulo ali forte, que é meu potencial absoluto. Aí ele, cadê a cambalhotinha? Ele acha que ele é o professor Xavier, que ele vai entrar na minha mente. Sabe o que acontece? Ele consegue. Então vamos lá, Teodacho. Ele entrou que você tá fazendo isso. Toma, seu otário! Catu, quem que é o Marcos Assunção perto de Catu Rafa? Aí sim, Alex. Gostei dessa aí, Alex. Vou tirar, mano, vou tirar. Ó, ó. Catu Rafa, se você defende, empata e a gente vai lá no canal dele fazer uma visita. Quem que é o Marcos Assunção perto de Catu Rafa? Se você defende, empata e a gente vai lá no canal dele fazer uma visita. Não. Quem é o Marcos Assunção perto de Catu Rafa? Quem se faz com essa visita? Quem se faz com essa visita? Quem é o Marcos Assunção perto de Catu Rafa? Você me respeita com a qualidade pra tinta com teu pai? Será que eu ia perder pra você? Ah, não sei não Será que eu ia perder pra você? Me respeita, moleque Talvez ele não tenha idade não, que ele é velho Ele namora só de 50 Quem perdeu? Você Eu peguei dois pênaltis Não, vamos pro desespero Um era se eu pegasse um, eu empatava Se eu pegasse dois, eu ganhava Não, mas foi pra fora, não tem como contar desse jeito Não, mas foi na final Então quer ir nesse próximo? Quer ir nesse próximo? Na melhor de três, bora Melhor de três é o que? Três pênaltis? Mais três pênaltis Você quer melhor de três? Pode ser Fica à vontade Mesmo se você escolher, você não vai pegar Mesmo se você escolher, você não vai pegar Abaixa 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 Meu Deus Eu criei uma Monstro Eu criei um monstro Faltam duas Faltam duas Faltam duas Eu criei um monstro Que defesa Eu criei um leão Partiu Bateu Aí foi só um acaso também do destino Agora ele pegou uma Agora é a que vale Agora é a que vale Isso é grande, isso é alto Te falei Aí garotinha Muito bem Parabéns Vamos com o patedor de pênaltis É isso aí É isso aí Já fez tanta aula na faculdade Que pegou pelo menos a segunda fase Do segundo semestre Eu criei as suas considerações Porque você veio no carro Ele falando assim Ô Juca Eu dou a vida Eu vou normal Eu falei Cara É o seu momento De desfrutar De uma oportunidade De jogar com uma pessoa Que tem uma história no futebol Que tem o nosso respeito Ele falou Mas e se eu tentar Tipo provocar E deixar ele em cara Eu falei Tem os dois lados Você pode tomar gols mais bonitos Ou você pode simplesmente Tentar superar lá Ele falou Bom Chega lá Eu vou tentar Fazer alguma coisa diferente O bicho meteu uma marra E volta E voltou Fez cara de dó Fez cara de dó Sentiu o tornozelo E ontem ele se machucou mesmo Ontem saiu de lá mancando Com gelo e tal Mas hoje deu a vida Então Suas considerações Para essas defesas Ah Só tenho a agradecer A Marcos Assunção Por Me Valorizar Me dar Umas aulas Como bater falta Como pegar De nós nunca sair antes Sempre esperar o batedor Definir a batida Isso é muito importante Para a gente Que é goleiro Hoje em dia Mas além de receber as dicas O que você tira de lição Do desafio Do cara que eu falei para você Bicho Vai ser difícil E claramente eu falei Que eu não ia ganhar Nunca provoque Porque se mais Como é que é Nunca provoque Esse que você provoca E não aguenta Fiquei puto Fiquei Perdi a linha Perdi Como sempre Mas é meu jeito Sou assim Pretendo melhorar Pretendo Mas com o tempo Melhorarei O importante É isso aí É o reconhecimento Saber que errou Saber que tem Do outro lado Tem um adversário E que ele tem que respeitar O adversário A partir do momento Que você começou a respeitar Você pegou pênalti Você pegou outras faltas também Então você está de parabéns Espero vocês lá em Caieiras No meu canal Lá em Caieiras Vocês vão conhecer Caieiras Assim como eu vou conhecer O Brasil Isso mesmo Nós vamos lá também É isso Beleza? Desafio de canais Então aceito em Caieiras E em São Paulo Fechadaço Fechado Vamos fazer Vamos fazer uma aposta legal Quem manda é você Parceiro Ao decorrer dos desafios Vocês verão Qual é o desafio Que a gente vai armar O perdedor Vai ajudar Uma instituição É isso Valendo Fechadaço Massa Tadashi Obrigado Tamo junto Sansão Obrigado Prazerzão Prazerzão Satisfação Deus te abençoe Obrigado por tudo Obrigado por tudo Tamo junto Valeu rapaziada Até a próxima Deixa o like Se inscreva no canal Porque hoje o vídeo Foi sensacional E aí Tchau 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 Obrigado.